A calçada da fama luso-canadiana conta com quatro novas estrelas. Em cerimônia realizada no sábado 13 de maio na Praça Luís de Camões, em Toronto, a comunidade pôde conhecer os novos membros do seleto grupo de luso-canadianos notáveis. As novas estrelas são do líder sindical Jack Oliveira, Business Manager da Liuna 183, do professor doutor José Carlos Teixeira, da Universidade de British Columbia, da ativista e alpinista Emma Dantas, primeira portuguesa a escalar as sete montanhas mais altas do mundo, e, postumamente, de Tony de Souza, ex-presidente do Centro Cultural Português de Mississauga e grande incentivador da atividade cultural luso-canadiana. Durante a cerimônia, o homenageado Jack Oliveira fez questão de lembrar o importante papel dos luso-canadianos na construção do Canadá. We should never forget where we came from, because 70 years ago, a lot of the brave Portuguese decided to come to Canada to pave the roads for us. You know, we look at the landscape of Toronto and surroundings of Canada. We see beautiful apartment buildings, bridges, roads. You know, and just to know that our blood was part of that makes it very interesting. So, let's give it up for the pioneers here today, before it arrived. Jack Oliveira também fez questão de agradecer aos seus companheiros sindicais. This doesn't happen because one individual did this. This happened because we at La Iuna have a great team. And that starts with our retirees. And they have this great vision in 1952, where 400 construction workers decided to join and fight for the rights of people, to make lives better. And look what we do today. We try and make communities better as well. But I want everyone in the future, when they look at the picture of the star over there, this is not Jack Oliveira. This is a team called La Iuna. Thank you very much. Hoje sinto-me muito orgulhoso, primeiro, porque estamos aqui a fazer parte destas celebrações de 70 anos de imigração portuguesa no Canadá. Acho que isso é muito importante, acho que devemos reconhecer os primeiros portugueses que vieram para aqui, aqueles que realmente construíram isto para a gente hoje estar a desfrutar. E, segundo lugar, acho que o reconhecimento que eu hoje tive aqui, que não é meu, acho que é daquela grande equipa da La Iuna, ou seja, os nossos pensionados, os nossos sócios, os familiares deles e o resto da equipa da La Iuna. Em entrevista ao Correio da Manhã Canadá, o vice-presidente internacional da La Iuna, Joseph Mantinelli, fez questão de elogiar Jack Oliveira, a quem chama de irmão. Muito, muito orgulhoso de todos os recepientes que estão sendo honrados aqui no Walk of Fame no College Street, representando todos os grandes portugueses canadenses que temos aqui no Canadá. Em particular, meu amigo, meu colega, meu irmão, Jack Oliveira, que fez um ótimo trabalho na comunidade portuguesa, mas na comunidade maior também. Ele fez tanto, tantas coisas fantásticas, coisas filantrópicas para a comunidade, muito orgulhoso de ele. A alpinista e ativista Emma Dantas agradeceu a homenagem e fez questão de deixar uma mensagem positiva ao público presente. Isso é uma grande honra. Espero que eu seja capaz de mostrar que nada é impossível. Se eu sou capaz de inspirar pelo menos uma mulher ou qualquer outra para fazer o que outros dizem que é impossível, então eu considero minha jornada um grande sucesso. Se sou uma inspiração para qualquer outra mulher ou qualquer outra pessoa, mesmo se seja só uma, então isso faz-me ficar muito feliz e orgulhosa. O professor doutor José Carlos Teixeira também homenageou os pioneiros portugueses que chegaram ao Canadá há 70 anos nesta mesma data, em 13 de maio de 1953. Nós estamos aqui, não é por causa dos quatro que hoje vão ser intactas, tudo o português não é por fim. Nós estamos aqui por várias razões e uma delas, a mais importante, são esses 70 anos de todos os homens e mulheres que ao longo de sete décadas, de sete décadas, construíram uma das comunidades mais importantes do Canadá. E eu posso dizer que a comunidade portuguesa de Toronto, e temos aqui figuras bastante conhecidas da nossa praça, vocês sabem que os números não enganam. Somos uma das comunidades mais importantes na cidade de Toronto, a cidade mais multicultural. E não é por acaso que hoje temos 448 mil portugueses de origem étnica, é um número importante. É verdade que gradualmente estamos a perder a língua materna, mas essas novas orações não esquecem, sem dúvida, as suas raízes. Para todos os pioneiros e pioneiras que construíram, que construíram estas comunidades, para eles este prémio é dedicado, é dedicado a todos, todos vocês. Este momento para mim é um dizer thank you, obrigado a todos aqueles pioneiros que ao longo dos anos construíram estas grandes comunidades portuguesas de costa a costa no Canadá. Eu fui um entre muitos que foram nomeados, certamente que haverá ainda muitos mais de costa a costa neste país que mereciam estar aqui hoje. Eu fui um dos escolhidos e portanto é com muita, muita alegria que venha a uma cidade que conheço muito bem, porque passei aqui mais de 20 anos, foi uma cidade que estudei a nível de doutoramento e portanto este prémio, se assim o poderemos chamar, este award, eu vou levá-lo para a colombia britânica, é verdade, mas comigo viajam todos aqueles homens e mulheres que entrevistei, todos aqueles homens e mulheres que me ajudaram a fim de poder ter tido a possibilidade de publicar livros artigos a nível académico. sem o apoio deles, sem o input deles, sem aquele sorriso que eles sempre tiveram e me receberam nas suas casas, eu hoje talvez não fosse professor universitário. Portanto, isto vai para eles, isto vai para a British Columbia, é verdade, mas o meu coração continuará aqui em Tronte. O último a ser homenageado foi Tony de Souza, que morreu há dois anos. Tony morou mais de 50 anos no Canadá e foi presidente do CCPM de 2015 até a sua morte, em maio de 2021. A mulher, a filha e a neta de Tony compareceram ao evento para agradecer a homenagem. Muito emocionada, a filha de Tony relembrou o legado do pai. Meu pai, os acontecimentos para a comunidade do português, não eram monumentais, mas eram barulhados do coração. Tudo o que ele fez foi com uma coisa em mente, e que foi a continuidade do português cultural centro de Mississauga. Para o atual presidente do Centro Cultural Português de Mississauga, a homenagem foi merecida. Não há palavras que expliquem a emoção, o que eu sinto, que todos nós sentimos, não é? Foi realmente uma homenagem linda, uma homenagem bem merecida. Infelizmente, ele não está cá presente com a gente para celebrar este dia dele, mas nós sabemos de coração, de fundo do coração, que ele o bem merece e ele está a olhar pela gente e que é bastante feliz. Além das homenagens às novas estrelas da calçada, também foi inaugurado um obelisco que marca os 70 anos da chegada do primeiro grupo de imigrantes portugueses ao Canadá. A obra foi concebida pelo escultor português Paulo Neves, que a batizou de Anjo da Guarda. Porque eu acho que ninguém consegue, ninguém faz nada sozinho, nós temos que ter sempre uma proteção de alguém. Quando somos meninos, temos a proteção da mãe, do pai, não é? Depois vamos crescendo e eu acredito em Anjos da Guarda. Acredito que eu rezava uma oração quando era miúdo e que me foi ensinada pela minha mãe, em que era Anjos da Guarda a minha companhia, guardar a minha alma de noite e dia. E pronto, se envio um pouco com isso. E por que não comemorar os 70 anos com o Anjo da Guarda, que foi no fundo quem protegeu os portugueses que vieram atravessar o Oceano Atlântico para cá. A calçada da fama e o obelisco são obras do empresário luso-canadiano Manuel da Costa. Para ele, é necessário exaltar a história dos luso-canadianos. No ponto de vista histórico e principalmente cultural, nós temos que de vez em quando celebrar certas coisas que fazem efeito para a nossa comunidade e fazem crescer a nossa comunidade. E para relembrar aqueles que se esqueceram um pouco do que se passa na comunidade, é bom fazer estas coisas de vez em quando. Autoridades e políticos canadianos e portugueses fizeram questão de prestigiar o evento. Nomeadamente, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, o presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva e o chefe de polícia de Toronto, Myron Demkir. Para mim é um grande dia. Há 60 anos, o meu pai e 85 homens jovens vieram para cá à procura de oportunidade e terminação e o desforço que eles fizeram abriram portas para todos nós. É um dia fantástico para a comunidade, mas um dia em que honramos alguns dos nossos e que nos enche mais como portugueses. Em entrevista ao CMC, o presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva, falou sobre o futuro dos imigrantes luso-canadianos. A comunidade portuguesa vai crescer aqui através da sua terceira, quarta, quinta, sexta gerações, mas sempre com a característica que pontuou ao longo destes 70 anos já transcorridos. Isto é, a melhora das harmonias, a boa colaboração, o bom entendimento entre as duas comunidades, os portugueses e os canadianos. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, exaltou a importância da diáspora para a história de Portugal. Aliás, a história de Portugal não se faz só em território nacional. A história de Portugal se faz também fora de Portugal e se faz também aqui no Canadá. E isto é uma herança que recebemos, é uma herança daquilo que é ser português. E ser português é ser empreendedor, é ser inovador, é ter visão, mas também o mais importante que nós temos que é as qualidades humanas. E aqui as perspectivas de futuro e a responsabilidade do governo é essa, é assegurar que haja uma continuidade do ser português, da Portugalidade nas novas gerações. Através de quê? Através do ensino da língua portuguesa. Nós temos agora um projeto de digitalização do ensino do português, que vai possibilitar que as crianças e os jovens possam ter tablets com conteúdos e plataformas digitais. É apoiar o associativismo. O governo tem estado a apoiar cada vez mais o associativismo. Este ano são mais de 900 mil euros para as associações portuguesas e para os projetos. E ter os consulados com o serviço que esta comunidade, estas comunidades merecem. E temos reforçado, neste caso, os funcionários. Temos também um consulado virtual que será uma novidade no dia 10 de junho, dia de Portugal, de Cámoz e das comunidades. Esta é a nossa responsabilidade de assegurar que as nossas comunidades possam ter aquilo que merecem, porque se elas nunca se esqueceram de Portugal, nós também nunca nos podemos esquecer destes portugueses e destas portuguesas. Políticos portugueses, membros do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Canadá, também viajaram até Toronto para celebrar os 70 anos de imigração. Sendo um dos deputados na Assembleia da República, luso-canadiano com muito orgulho. Os meus avós e a minha mãe foram imigrantes aqui no Canadá nos anos 60 e 70, portanto não poderia estar mais orgulhoso de estar aqui presente neste momento dos 70 anos. E, portanto, o que nós estamos a transmitir aqui à nossa comunidade portuguesa é não só o quão orgulhosos estamos do legado que deixaram a um destas dezenas de anos, mas também as expectativas positivas que temos para o seu futuro, de uma maior integração, de uma maior influência na vida social e económica do Canadá, seja aqui em Toronto, seja no Otário, seja no resto naturalmente do país, e que podem contar com as autoridades e as instituições portuguesas, particularmente aquelas que naturalmente tratam diretamente com as comunidades, para dar esse apoio, para dar esse conforto em relação precisamente ao seu futuro. Estou surpreendido com aquilo que foi este evento, não só pela qualidade, mas pelo envolvimento da comunidade, e mais, também, sinto-me muito lisonjeado pelo facto de vir assumir a presidência do Grupo Parlamentar de Amizade, Portugal-Canadá, e, portanto, sinto-me gratificado por vir representar e fazer a ligação entre Portugal e uma das suas comunidades mais ativas e mais participantes. Nos discursos de encerramento do evento, o presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva, ressaltou os laços de amizade entre Canadá e Portugal, e lembrou as alianças militares e econômicas entre os dois países. Nunca devemos esquecer que nós somos aliados na NATO, portanto, nós fazemos parte da mesma aliança defensiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer ataque ao Canadá será considerado por Portugal como um ataque a Portugal, e qualquer ataque a Portugal será considerado pelo Canadá como um ataque ao Canadá. E fazemos parte, estamos lado a lado com os canadianos, em tantas missões de paz das Nações Unidas, da NATO, e temos relações bilaterais que só têm crescido designadamente, porque nós fomos dos primeiros países a ratificar o novo acordo de comércio e investimento entre a União Europeia e o Canadá, e desde esse momento o comércio bilateral tem crescido imenso para o nosso benefício. Mas o cimento principal, a argamassa principal, que explica este edifício sólido que são as relações entre Portugal e o Canadá, essa argamassa é representada pelas senhoras e pelos senhores, pela comunidade, pelos 500 mil portuguesas e luso-descendentes que aqui estão. As novas estrelas da Calçada da Fama Portuguesa alcançaram êxitos distintos, cada uma em sua área, seja nos esportes, na educação, na construção civil e na cultura. E a diversidade de atuação dos novos integrantes da calçada representa justamente a diversidade da comunidade luso-canadiana. Bosco da Costa para a CMC TV.